Fala pessoal, André aqui, beleza? E hoje mais um Fazende News aqui ao vivo com notícias indicadas pelo Alan, pelo Jean Pimenta e por muitas outras pessoas, tá? Diversas outras pessoas indicaram as notícias que eu vou ler aqui hoje, tá? Então vamos dar uma olhada aqui ao vivo, tá? Conselhão do Ministério Público regulamenta auxílio-moradia de 10 mil a procuradores. Então agora os procuradores não vão mais ter aí problemas com residência e vão ganhar 10 mil reais. Mas notem, galera, aí que tá a parada que eu sempre falo pra vocês. E eu já fiz vídeo falando sobre isso e eu já repito isso há bastante tempo. O salário dos políticos é irrelevante. O salário de todo e qualquer funcionário público é irrelevante, tá? Porque mais de 80% de todo salário, de todo rendimento que essa galera recebe é penduricalhos, tá? Então o pessoal fala assim, esses dias eu mostrei ali pra vocês que eu acho que foi um desembargador, o juiz ganhou 894 mil no mês, né? Limpo, ficou 500 e lá vai fumaça, dá mais de meio milhão de reais no mês. Não que juiz e desembargadores não possam ganhar muito dinheiro, não tenho problema com isso, tá ligado? O grande problema é que tu fala assim, não, esse cara ganha 100 mil por mês. E o cara fala assim, não, André, o teto legislativo é 37 mil e 900. Sempre parece algum bovinão que eu tenho certeza que é portador de uma carteira de trabalho, tá ligado? Aí eu falo sim, cara, o salário do cara é 37 mil e 900. Aí ele tem 10 mil de auxílio fruta, 10 mil de auxílio moradia, 10 mil de auxílio terno, 151 mil de verba de gabinete. Pô, aí tu bota tudo isso no papel, irmão? Poxa, essa é uma sacanagem até. Aí eu tenho que ficar explicando isso aqui como se boa parte de vocês fossem retardados mentais, tá ligado? E eu me sinto um idiota por ficar repetindo isso aqui como se eu fosse o hack e repete do Gugu, lembra? Daquele brinquedo, né? O governo vai apresentar o projeto para taxar as big techs, mas diz que custo não deve repassar aos usuários, né? Galera, esse tipo de coisa aqui, cara, é muito brutal. Esse tipo de coisa é muito brutal. E eu lembro quando eu tinha uma loja de informática, eu já tive por alguns meses dentro do Brasil. A maior loja de informática do Brasil era minha, era o proprietário dela, tá? Então eu fiquei ali por alguns meses sendo a empresa que mais vendia computadores gamers de dentro do Brasil. E nesses mais de 10 anos que eu fiquei fazendo isso, todas as vezes que aumentava algum imposto na minha empresa, eu fazia um vídeo. Eu fazia um vídeo, olha pessoal, agora nós temos que pagar 1% a mais de IPI, 2% a mais de não sei o quê, 0.3% a mais de não sei o quê. E eu, como empresário bolsonarista, nazista, estuprador de girafas, eu vou botar todo esse valor dentro do rabo do cliente. Dentro do rabo de vocês. Ah, André, mas aumentou 3% o imposto, por que você está aumentando 7% o valor do seu produto? Por aquela questão que eu já expliquei 1 bilhão de vezes aqui também, né? É calculado por dentro ou é calculado por fora? Então, é tudo, isso que vocês veem aqui, ah, o governo aumentou apenas 2%, é só 0.1%, é só 0.1%, é só 0.5%, e no final o produto aumenta 2, 3, 4, 5 vezes mais do que era pra ter aumentado? É por causa disso, galera, porque ele é calculado sobre o bruto, ele é calculado sobre o líquido, ele é calculado sobre não sei o quê. Tem que ver como que foi calculado esse imposto, como que ele vai cair dentro da empresa e como que ele vai sair de dentro da empresa, tá? E eu falava, e tenho muito orgulho de todos esses vídeos que eu fiz nesses mais de 10 anos, falando assim, eu vou colocar inteiramente esses impostos dentro do rabo do meu cliente. Eu fiz dezenas desses vídeos, dezenas lá no meu canal principal, lá na ChipArt, né? Fiz vários desses vídeos e falando, não, é vocês que vão pagar, não existe essa parada de quem paga é a loja, vão cobrar imposto da loja. Isso não existe, não existe em hipótese em algum lugar nenhum do mundo, cara. E se você acha que isso existe, por que você não abre a sua empresa, então, pra absorver todos esses impostos, né? E aí nós temos aqui o ex-presidiário, falando uma coisa aqui que eu achei, cara, beira a criminalidade, ao meu ver, né? Lula, oficial aqui, ó, lá no Twitter, né? Muito dinheiro na mão de poucos significa desemprego, analfabetismo e miséria. E pouco dinheiro na mão de muitos é distribuição de riqueza. Quando todo mundo tem pouco, quando todo mundo consome e investe, a economia cresce de vento em polpa. E é o que está acontecendo agora. Queremos criar um país de classe média, de padrão de consumo de classe média. Cara, é tão errado, é assim, eu fico até triste, cara, eu não fico nem tão triste por nós ter 50% de orangotangos com sanguíneos dentro do Brasil que votaram no Lula. Mas isso aqui me dá uma tristeza, porque esses socialistas de merda, esses comunistas de merda da esquerda brasileira, eles pensam que pra alguém ter dinheiro, outra pessoa tem que perder dinheiro. Como se a economia fosse uma brincadeira de soma zero, tá ligado? Tipo assim, eles não conseguem entender que quando o cara vai comprar um carro, eu pego aquele dinheiro e falo assim, olha, esse dinheiro vale menos pra mim do que valeria um carro, então eu vou trocar esse dinheiro por esse carro. Quando alguém compra um imóvel, aquele cara pensa, olha, esse dinheiro, ele vale menos pra mim do que esse imóvel. Eles tentam fazer o quê? Ah, mas tem algumas pessoas que ganham muito dinheiro. Pessoal, das 10, as 10 profissões que mais ganham dinheiro no Brasil, as 10 profissões que mais ganham dinheiro no Brasil, 9 são funcionários públicos. 9 são funcionários públicos. E a uma que não é funcionário público é dono de cartório. Vejam o vídeo do Rafael Lima do Ideias Radicais comentando isso, e tem vários vídeos comentando sobre isso, e a gente vê que, tipo assim, por que Lula? Por que que todos nós não podemos ter uma renda alta? Por que que todos os brasileiros do Brasil inteiro, por que que todos nós não temos uma renda alta? Casas de padrão alto, carros de padrão alto, ou alguma coisa do tipo? Não, todo mundo tem que ganhar muito pouco, menos eles, né? Menos eles, será que o Lula vai tirar auxílio terno, auxílio moradia? A gente acabou de ler, né, auxílio moradia de 10 palpos, cara? Será que vão cortar isso? Claro que não. Vão cortar o Aero Lula de 400 milhões de reais? Vão cortar cama de 65 mil? Sofá de 30 e poucos mil? Tapete de 100 mil reais de abacuato? Será que eles vão cortar isso? Claro que não. A ideia desses socialistas é tirar todo o dinheiro da classe produtiva da sociedade e entregar pra classe improdutiva. Isso até me deixa um pouco cansado já de falar desse assunto, porque a gente já vem falando tanto disso, né? Mas muitas vezes ficava subentendido, né? Agora a gente tem literalmente o presidente do Brasil falando não, todo mundo tem que ganhar pouco, todo mundo tem que ser miserável. Como é que uma pessoa que é miserável vai investir? Como é que tá falando ali, cara? Pessoas que investem, tá ligado? Pessoas que são miseráveis, pessoas que ganham muito pouco, elas não têm capacidade nem apenas cognitiva e nem financeiras de investirem. Como que essas pessoas vão guardar 200, 300 reais como eu fiz por mais de 5 anos pra abrir minha loja de informática? Como que essas pessoas vão fazer isso se não sobra um puto de 1 real todo mês? Ou quando sobra, ele é corroído pela inflação com esses caras imprimindo moedas sem parar? Tudo bem. Com aval de Arthur Lira, Câmara dos Deputados vai homenagear o MST, né? O presidente da Câmara autorizou a realização de uma sessão solene nesta quarta-feira, dia 28, em homenagem aos 40 anos do movimento comunista acusado de inúmeras invasões de terra, bloqueios de rodovias e até atos de violência contra fazendeiros e animais, né? Bom, o cara tem que fazer a militância dele aqui, mas vamos ver como é que foi o resultado dessa militância, né? Ricardo Salles é avaiado em sessão que homenageia o MST após fazer duras críticas ao movimento, né? Então o cara subiu lá, criticou o movimento e olha como é que tava aqui, ó. Olha como é que tava a brincadeira aí, cara. Todo mundo ali querendo pegar uma terrinha, depois essa terrinha revendida, aquela brincadeira toda que todo mundo já conhece aí do MST, mas eu não vou criticar muito isso, tamo tranquilo, né? E nós temos aqui o Israel, né? Ó, o presidente Lula em uma... Esse cara que ele é do... Ele é lá de Israel, o nome dele é Israel, mas ele é... Como é que é? Eu não lembro qual que é a profissão dele. Alguém de vocês vai botar aí? Ele é o representante lá de Israel e tudo mais, né? O presidente Lula em uma entrevista para o E Notícia ficou evasivo e disse Não fale o holocausto. Ele marcou o Lula aqui. Você disse que a guerra justa... Que a guerra justa de Israel contra o Hamas em Gaza é igual ao que Hitler fez com os nazistas. Ao que Hitler e os nazistas fizeram com os judeus e ofendeu a memória de 6 milhões de judeus assassinados no holocausto. Não vamos esquecer nem perdoar. Envergonha-se e peça desculpas, né? É o primeiro-ministro de Israel e o nome do cara é Israel. Obrigado, dias de glória. Tamo junto, tá? Então tá aqui metendo aqui uma dedada no cu do Lula, né, cara? E vale lembrar, cara, nem eu sabia disso que o holocausto, a palavra holocausto foi criada por causa desse evento, tá ligado? Eu nem sabia, eu achei que essa palavra já existia antes, tá ligado? Mas aprendi isso essa semana e talvez muitos de vocês tenham aprendido aí, tá? E uma imagem aqui em inteligência artificial aqui do Lula, né? E tudo mais, né? Então, tipo assim, essa... Eu nem vou questionar mais muito esse assunto porque o Lula não vai voltar atrás nisso. O Lula gosta de ditadores e já era, né? E falando em ditadores, em 2024, após grande mobilização da sociedade, o Congresso rejeitou a PL da censura, também chamada da PL da fake news. Hoje, uma resolução do TSE coloca os mesmos pontos da PL em vigor por conta própria, ignorando a sociedade e o Congresso. Como isso é democrático, né? Então a gente tem ali algumas pessoas que não receberam nenhum voto da população podendo aprovar certas coisas e já era, né? E aí é sempre a mesma desculpa, é sempre a mesma semântica freestyle do Estado onde eles falam assim Não, mas é só no período das eleições. É só em casos exagerados. É só... É só... E o pessoal levantou ali no Discord essa semana a discussão de que lá atrás, né? Em 96, lá eles falaram que o imposto de renda era o imposto para taxar os ricos, né? Que era para taxar até quem ganhava nove salários mínimos, né? Hoje, quem ganha um e-mail já tem que pagar a sua partezinha ali para o Estado, né? Boulos decide trocar de Celta por carro blindado após dizer que foi ameaçada Ih... Ô, cara, ô Boulos tu foi ameaçado, cara? Por que não faz que nem o Jean Wyllys, cara? Viaja para a Europa e fica vários anos lá e volta só depois quando passarem as ameaças, né? Faça isso, Boulos Vai embora do Brasil Haddad critica super ricos em abertura do G20 Vale lembrar que o Haddad está entre os 0,1% das pessoas mais ricas do Brasil, né? Mas isso o povo não sabe o povo acha que esse pessoal ganha pouco, né? Então, Haddad critica os super ricos em abertura do G20 Com Covid, ministro participa da reunião de ministros e presidentes do Banco Central de forma remota, tá? Então, tá aí ele, né? Participando aí da reunião Participando aí da reunião Ele que pegou Covid agora há poucos dias atrás, né? Pegou Covid há poucos dias atrás e tudo mais Vamos ver se ele vai se manter em isolamento se a economia a gente vê depois se não vai acontecer alguma coisa com ele ou algo do tipo, né? Mas, infelizmente, o Covid mata somente os pobres Grande abraço Valeu e tchau, tchau Tchau, tchau! Tchau, tchau!